Sejam bem-vindos ao canal Seguem Mais Nativo, o canal que eu quero mostrar a você a falar inglês e o melhor de graça. Eu sou o Tietchan Henrique e hoje eu vou te ensinar a pronunciar essas palavrinhas que somam o quadro corretamente, beleza? Sempre lembrando do TH, que toda vez que você beber um TH em uma palavra, você vai fazer esse som, desse jeito assim, colocando a língua para fora, beleza? É como se você descansasse a língua nos dentes, certo? Assoprasse e puxasse a língua de volta, ó. Beleza? Vamos lá, vamos para alguns exemplos. Thoughts. Thoughts, verbo no passado, mesma coisa desse aqui, ó. Olha lá! Thoughts. Thoughts. Então, veja bem. Vamos lá, comigo. Thoughts, repeat. Thoughts. 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 Beleza? Vamos mais. Tough, repeat. Tough. E olha aqui. Through. Through. Beleza? E essas duas aqui. For. For. Ok? E essas aqui. Thor. Para quem gosta da barba, fácil. Thor. Beleza? Mais uma vez. Sempre lembrem, toda vez que vocês verem um TH, a língua tem que sair. Beleza? Melhor forma de pegar isso? Na prática. Continue praticando. Beleza? Vejo vocês na próxima semana. Se gostaram do vídeo, deixem o seu like. Compartilhem com os amigos que também estão aprendendo inglês com você. E eu vejo vocês na próxima semana. See you! See you!